Se você não acredita em Deus, pode continuar rolando o feed, esse vídeo não é pra você. Agora quem ficou, eu acredito que você crê nesse Deus e eu tenho um recado dele pra tua vida agora em nome de Jesus. E o Senhor te diz, meu filho, eu vou trazer uma reviravolta tão grande pra tua vida. Eu vou fazer você sair desse deserto, que o milagre que eu vou fazer acontecer na tua história vai virar notícia. Você vai se tornar uma referência do que você faz. O que eu tô trazendo pra você é o milagre que você tem orado, que você tem buscado. Então creia que nos próximos dias uma boa notícia vai chegar pra testificar o que eu estou te falando agora em nome de Jesus. Se você crê, liga sua fé com a minha agulha e comente aqui, eu creio.